Vamos cantar rapaz? Vamos? De que planeta que você veio? De que planeta que você veio? Vai Isso, que planeta que é esse? Será que você vai prestar para a roda? Eu não sei não, eu acho que vai, hein? Quer vir na mão de novo? Você fica nervoso, né? Que planeta que é esse? Pode ser de vocês, pode ser de qualquer um, hein? Interessados, chamar no particular. Novidade. Vamos, rajada. Vamos, garoto. Vamos, rajada. Vamos? Vamos? Opa! Vamos, rajada.